No livro de Joel, no capítulo 2, no verso 13, diz assim, Rasgai não as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Deus, o que Deus espera de nós não é uma atitude exterior, mas uma atitude interior. Deus, Ele não olha como o homem olha, Ele não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus, Ele enxerga o nosso interior. E o que tem faltado nas nossas vidas é rasgar o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes a nossa oração é sem vida, a nossa oração é sem sabor perante Deus, é sem cheiro diante de Deus, porque nós não ainda conseguimos rasgar o nosso coração. Todas as vezes que nos apresentar diante de Deus, nós precisamos ter em mente que, sobretudo, devemos oferecer a Ele um coração rasgado, um interior rasgado. Não é simplesmente orar, não é simplesmente estar diante de Deus, mas, sobretudo, está sendo, se derramando diante de Deus, colocando as vísceras diante dos olhos de Deus, mostrando o interior. É isso que Deus espera de nós? O Senhor diz no livro de 2ª Crônica 714, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos buscado a Deus de maneira muito superficial, de maneira muito exterior. As nossas palavras, muitas vezes, não combinam com aquilo que está dentro do nosso coração. Nós temos dureza no nosso coração, e é por esta razão que é tão difícil quebrantar o nosso coração. O salmista diz que Deus não despreza o coração quebrantado, seja qual for a luta que você tem vivido, seja qual for o problema que você tem vivido, esqueça um pouco todas as suas lutas, todos os seus problemas, e foque, sobretudo, primeiramente, em derramar o teu coração diante de Deus, em se assentar no colo do Senhor e esperar a glória dEle sobre a tua vida. Deixe o Senhor falar aos teus ouvidos e ao teu coração, esqueça um pouco todas as suas aflições e lutas, e se derrame diante de Deus, pois o Senhor quer de nós um coração rasgado diante da sua presença. Por isso, não adianta rasgar o nosso exterior, se o nosso interior continua duro, continua inteiro. É necessário, sobretudo, derramar diante de Deus, de dentro para fora. Deus não está interessado em capa, Deus está interessado em coração. Em coração quebrantado, humilde e sincero. Então, Ele virá e derramará graças sobre eles, sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra no teu coração, e eu quero, nesse instante, orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal, e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para liberar para a tua vida. Então, não perca tempo e já se inscreve, tá bom? Clique no joinha, escreva aqui nos comentários a nossa palavra de fé. Eu rasgarei o meu coração. Escreva isso e verbalize isso. Eu rasgarei o meu coração, tá bom? Quero convidar você a compartilhar este vídeo e abençoar outras pessoas. Mas antes disso, vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus de toda graça. Ô Senhor, o Senhor está me usando para falar ao coração desta pessoa que ora comigo. Para falar ao coração desta mulher, ao coração deste homem, Pai. Que o Senhor esteja nesse instante derramando da tua graça, do teu poder, da tua moção. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja se movendo a fim de quebrantar o coração desta pessoa. Meu Deus, quantas vezes a oração que esta pessoa tem feito é sem vida, é sem sabor, é sem, meu Deus, sentido. Mas nesta hora, Pai, esta oração procederá do coração desta pessoa. Entende esta pessoa hoje, Pai, que em nome de Jesus é necessário um quebrantamento de coração, um rasgar um coração diante do Senhor. E eu quero ser esta voz profética e abençoadora para a vida desta pessoa que ora comigo. Porque o Senhor espera um coração rasgado para manifestar o teu poder e a tua glória. E eu quero colocar esta vida em tuas mãos hoje, para que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero te pedir um minuto da tua atenção. Compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas. Amanhã eu tenho uma nova palavra de Deus para o teu coração. Então, não perca a oração de amanhã. Em nome de Jesus, convido você a ser um patrocinador do nosso projeto Amor ao Próximo. Eu pastorei aqui na Plenitude Church, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. E nós temos um projeto muito lindo chamado Amor ao Próximo, que leva alimentos a moradores de rua. E você pode ser um patrocinador deste projeto. Estou deixando aqui o Pix da Igreja e o nosso contato de WhatsApp. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.